Os casos de Covid-19 continuam aumentando aqui na nossa cidade, não é diferente de todo o Brasil, os casos estão subindo. Só ontem foram quase mil pessoas que testaram positivo aqui na cidade de Blumenau. A novidade, que a gente vai trazer a matéria aqui do Estevão Limã, é que a Prefeitura agora pretende até disponibilizar testes de Covid em empresas do município que possuem muitos funcionários, uma parceria com a indústria, com empresas maiores. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela do Balancheral e mostrar o cenário atual da Covid aqui na cidade. Vamos ver. A nova variante Ômicron do coronavírus chegou com força em Blumenau. Só nesta semana, foram 2.392 pessoas que testaram positivo para a doença. Os casos têm aumentado dia a dia. De acordo com a Prefeitura de Blumenau, no último domingo, 226 pessoas testaram positivo. Na segunda, os números subiram para 502, na terça, 732 e ontem, 932 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus. Os números são muito similares aos registrados no início da pandemia em 2020. Com este aumento constante de casos confirmados para o coronavírus e de pessoas com a suspeita da doença em ascensão, diversas farmácias de Blumenau já estão com o estoque de testes zerados. Esses números refletem uma procura muito grande, principalmente durante as últimas semanas. Em duas redes de farmácias do centro da cidade em que visitamos, os testes de antígeno para a Covid-19 já estão em falta há alguns dias. Existe a previsão de um novo carregamento chegar até o final desta semana, mas os próprios fornecedores estão sem a mercadoria, já que há a falta de insumos para a produção dos testes em laboratórios. Como forma de aumentar a testagem na cidade, a prefeitura decidiu disponibilizar testes para empresas, que possuem muitos funcionários. Aqueles casos dos seus funcionários que têm sintomas podem fazer a testagem na empresa, e esse caso de testagem, se positivo, se a empresa tiver médica, ela pode dar o receituário e a pessoa deslocar ou algum familiar buscar o próprio medicamento na estrutura da prefeitura, nos nossos ambulatórios ou nas unidades de saúde. Ou, se não tiver a estrutura médica, a testagem é feita e a pessoa com o teste positivo já é encaminhada para o ambulatório geral ou para a unidade de saúde e já sai de lá com o atestado para os dias de afastamento e também com o receituário médico. Através disso, nós evitamos o deslocamento das pessoas, facilitamos a vida do nosso cidadão e eu creio que muitas empresas na cidade de Blumenau vão nos ajudar a melhorar ainda mais a condição de atendimento do nosso cidadão em relação à Covid. Ontem a Cib já começou a fazer contato com as empresas, algumas já demonstraram interesse, hoje nós vamos finalizar esses contatos e passar para a prefeitura um número de interessados. Acredito que muitas empresas de médio porte, grande porte que tenham essa estrutura vão se interessar por isso. A Cib está junto, contactamos outras entidades também e a cidade mostrou interesse, os empresários mostraram interesse. Acho que isso vai render, vai ser um bom negócio para todo mundo. Mesmo com a ascensão de casos nos últimos dias, o número de pessoas internadas em leitos e UTIs em Blumenau é baixo. Segundo o último boletim epidemiológico, a ocupação está em apenas 12,1%. A